Bem, gravando aqui. Bom dia, né? Todo mundo. Eu sou Tiago na área de disciplina de Sociologia. Bom dia. Hoje a gente está no capítulo 11 do nosso livro de Sociologia. O tema são as instituições sociais. E eu vou compartilhar aqui uns slides que eu preparei para a nossa aula de hoje, ok? Ao longo, se forem surgindo dúvidas, por favor, pessoal, vocês comuniquem, né? Entrem em contato, escrevem ou abrem o microfone aí para que eu possa sanar essas dúvidas aqui, ok? Deixa eu colocar aqui os slides. Pessoal, estão vendo aqui a projeção, o slide máximo, instituições sociais, tudo certo? Sim. Então, vamos dar início aqui, tá certo? A primeira discussão que vai estar apresentando aí para a gente, lá na página 106 e 107, sobre as instituições sociais, vai ser referente aí ao processo de socialização, tá? A gente já viu isso em outras aulas, principalmente o que seria, né, conceitualmente a socialização. Então, eu já vou partir do princípio que vocês já entendem do que a gente está falando e vou aprofundando outros temas relacionados aí, tá? Bem, então, deixa eu colocar mais gente aqui na aula. Pronto, ó. Bom, então, o nosso livro, ele já inicia colocando aqui uma frase, né, do próprio Aristóteles, que diz o seguinte, apenas os deuses e os brutos bastam ser a si mesmo, tá? E isso aqui tem um significado, ele quer colocar que a ação humana é uma necessidade em nosso comportamento. ou seja, o nosso comportamento, ele está sendo inserido aqui de uma maneira, tá? Em forma de comunidade, de associação, ou seja, o ser humano, ele nasceu para se socializar, dessa maneira que a gente pode compreender, tá? Então, isso, a gente está discutindo o processo de socialização, que faz parte da humanidade desde o nosso nascimento. Assim que a gente nasce, a gente já entra em processo de socialização, formando aí a nossa sociabilidade, tá? E a gente vai, aos poucos, ó, incorporando os elementos naturais. A gente vai, desde que nasce, incorporando aí as normas e valores, tá? Que formam as instituições sociais. Então, esse é o processo de socialização. Desde o nosso nascimento, a gente vai sendo a cada dia, né? Se formando, compreendendo aí uma abstração de valores, de normas que formam as instituições sociais. É meio que uma revisão desses temas que a gente já viu sobre socialização nas aulas passadas. Ok? Eu penso que não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas, se ficar confuso, eu começo a falar mais sobre isso. Vou para o próximo slide, ó. Vamos lá. Ainda sobre o processo de socialização, né? E ainda lá na página 107, o livro, ele vai falar sobre as instituições sociais. Então, as instituições, elas dizem respeito aí a um conjunto de regras, né? Reconhecidas e acatadas pela sociedade e que, portanto, são praticadas pelos seus membros. Então, as instituições sociais, elas formam o conjunto que, lá na frente, a gente vai entender o que seria a coerção que o Ducaim coloca enquanto sua filosofia e também a sociedade de controle discutida pelo Michel Foucault, né? A relação de poder que também a gente vai colocar e aprofundar lá na frente. É importante agora a gente entender que essas instituições, elas surgem dessa necessidade dos membros que participam da sociedade, né? Essas necessidades, elas são variadas, ok? Por isso que vão se formando ao longo algumas instituições sociais que vão mudando os nossos comportamentos, como a família, a religião, a economia, a educação e a política. Então, essas instituições, elas surgem em função de alguma necessidade da sociedade com o papel aí, né? Para cumprir e regular as atividades do homem, o homem quanto o sentido de gênero, né? Os homens e as mulheres, tornando propícia aí a sociabilidade. E aí, as principais, né? A família, a religião, a economia, a educação, o político, o Estado, tá certo? Então, essas são as principais instituições sociais. Umas fazem parte das chamadas primárias e outras das secundárias. E também a gente vai aprofundar já no momento adequado. Então, esses primeiros slides são bem introdutórios, né? Para frisar do que é que a gente vai comentar e discutir na aula de hoje. Então, é sobre isso que a gente vai desenvolver o nosso tema, processo de socialização, ok? Bem, na sequência, aqui no slide que segue, falando mais sobre as instituições sociais e agora relacionando com a concepção dos autores que a gente tem aqui na aula de hoje, essas instituições, gente, elas cumprem o papel de garantir a chamada estabilidade e a coerção social por meio de valores, ideias, práticas comuns ao grupo social. Isso aqui significa dizer o seguinte, que nós inventamos, né? Eu tô colocando esse termo assim de modo genérico, mas não é que nós inventamos. Em alguns momentos, nós fomos até obrigados a inventar. Vai chegar um momento que vocês vão entender o que seria, na filosofia, os filósofos do contrato social. Não sei se a gente já conversou sobre isso. Então, a humanidade meio que cria um acordo sobre a concordância de todos para garantir o seu bem-estar, para garantir a sua sobrevivência. E isso vai chegar um momento onde o Durkheim, o Emile Durkheim, ele, então, ele vai, do ponto de vista dele, dizer o seguinte, é necessário essa estabilidade nessa sociedade, uma vez que uma sociedade sem regras claras pode ser muito ruim para o desenvolvimento dessa sociedade. O que ele chama de uma sociedade em estado de anomia, que seria essa ausência de regras, né? Comprometendo a sensação de segurança de que os seres humanos necessitam na vida em sociedade. Fazendo uma relação entre sociologia e filosofia é justamente o contrato social. Eu vou falar aqui alguns filósofos, que são conhecidos como os filósofos contratuales, isso não é o tema da nossa aula de hoje, mas tem toda a relação, tá? Por exemplo, a gente tem um filósofo chamado John Locke e também o Thomas Hobbes, eles fazem parte desse chamado, né, filósofos do contrato social. O Hobbes, o que é que eles vão colocar? O que é que ele vai colocar? Ele vai colocar o seguinte, pessoal, que a sociedade, ela possui um estado de natureza que é malvado, que é perverso, que é mau, que é mesquinho. Então, se não houver uma forma de governo, tá? Para que assegure uma ordem, a sociedade, ela iria entrar em um estado de guerra, iria se acabar, iria ser selvagem. Fazendo essa analogia com a sociologia, nós podemos entender, do ponto de vista do Emílio Durkheim, que a sociedade sem esse governo, sem essas regras estabelecidas, né, seria uma sociedade findada ao fracasso, sem nenhum sentido, tendo em vista que, sem regras, sem, imagina o que seria uma vida sem leis, né, as leis e para que elas servem, né? Já ouviu falar na ordem, no progresso do positivismo, da nossa bandeira nacional, né? Então, isso tem a ver com essa institucionalização da lei a partir desse processo de socialização. Aqui, a gente está falando, do ponto de vista, institucional, mas existem outras formas de comportamento que fazem parte da socialização, que não são institucionalizadas. A Constituição, o Estado promove as leis, mas, por exemplo, a coerção que o Durkheim coloca, se a gente for cometer algum crime, né? Tudo bem que existe a lei para fazer isso, mas, na nossa concepção de valores, é algo que sabemos que é imoral. Então, isso é uma forma de controle que, daqui a pouco, a gente também vai discutir, certo? Então, vejam só que, sobre o processo de socialização, a gente já está começando, teoricamente, a entender qual é o posicionalmente dos autores que estão inseridos aqui na nossa análise aqui do capítulo 1 do nosso livro. Beleza? Tudo bem? Estou conseguindo entender o que a gente está falando? Sim? Sim. Muito bem. Vamos lá, na sequência. Então, lá no processo de socialização, é que eu vou começar a complicar mais um pouquinho, tá certo? Existem aqui algumas ordens, certo? que vão moldando o nosso comportamento. Então, existe um comportamento esperado na escola, na igreja, no condomínio, na rua. Então, esse é o processo de socialização. A gente entra por esse processo de coerção, que é algo que independe da gente, é algo que vem de cima para baixo, a gente começa a apresentar um determinado comportamento. Vocês podem observar isso na escola. Na escola, existem regras. Mas, mesmo se você não sabe dessas regras, só em você estar lá dentro da sala de aula, você tem a autoridade do professor, a autoridade da coordenação, você tem a relação com os seus colegas dentro da sala de aula. Então, você já tem abstraído em si um tipo de comportamento que você deve se manter atento para que, possivelmente, você não infrija nenhuma dessas regras. Na igreja, do mesmo jeito, as regras na nossa casa, na rua, na vida. Então, existe um comportamento esperado nesse processo de socialização. Porém, esse comportamento muda. Esse comportamento muda de acordo com a temporalidade, de acordo com a característica cultural regional, de acordo com essas dinâmicas. O exemplo disso é o uso do celular na escola. Hoje, por exemplo, a gente está participando de uma aula virtual e muitos estão utilizando o celular. Então, antes era inadmissível o celular na escola. E há 10 anos atrás, mas, por exemplo, eu já fiz atividades em algumas disciplinas que eu ministro. Eu me lembro que eu também sou professor de geografia e eu ministrando uma disciplina que a gente estava falando sobre novas tecnologias. E aí, a gente fez uma interação através de um programa que eu tinha no celular de respostas. Outro foi sobre um procedimento onde a gente estava localizando o georreferenciamento através das imagens satélites, do GPS, aquela coisa. Então, veja, em alguns momentos é interessante a participação do celular em sala de aula. Então, veja que, a partir desse exemplo, concordem comigo que essa é uma modificação no modo do comportamento estabelecido, especificamente nesse exemplo que eu trouxe. Tudo bem? Então, no processo de socialização, existe um comportamento esperado e esse comportamento vai se modificando. Eu posso dar aqui outros exemplos. Eu vou falar só mais um para não ficar muito solto, porque não está aqui no slide. Mas, olha só, a moda, a moda, por exemplo, é uma forma de coerção que independe da tua vontade, porque é inserida dentro de um modelo de coerção, no caso do capitalismo, onde vai influenciando, de modo a impactar o teu comportamento. O exemplo que eu coloco sempre é o sapato. O sapato de bico fino em época da moda do bico largo, ou salto longo, ou salto baixo. Você está, em uma época que está em salto alto, você está rasteira, as meninas, por exemplo, você vai estar fora de moda. Então, você vai mudar o seu comportamento para que entre nessa nova dinâmica do nosso comportamento no processo de socialização. Então, isso é uma característica que a gente vai relacionar logo mais com as relações de poder do Foucault e com o fato social e a coerção social do Emile Durkheim. Ok? Bem, chegando agora a um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje, que é com relação a essa chamada coerção social lá do Emile Durkheim. Então, existem desvios, desvio e conformidade, como tem aqui no livro, a partir lá da página 108. O que significa isso? Os comportamentos são transmitidos pelas instituições e são assimilados moldando nossa personalidade. Foi basicamente uma afirmação daquilo que eu vinha discutindo no slide anterior. Ok? Então, as condutas, elas são desviadas intencionalmente. Por exemplo, a gente tem aqui quando uma criança, elas burlam alguma regra Então, as condutas, elas podem ser desviadas intencionalmente, só que elas vão ter valores diferentes. Por exemplo, quando uma criança burla alguma regra, em alguns momentos, a gente até, é possível o perdão. Não é verdade? Agora, por exemplo, quando um adulto burla uma regra. Eu vou dar um exemplo da seguinte maneira. Entenda a nossa lei com relação à criminalidade. Então, imagina um homicídio quando é praticado por uma criança, um homicídio doloso, ou quando é praticado por um adulto. Existem medidas distintas. Então, há um desvio desse comportamento e há uma conformidade desse comportamento estabelecido pelo processo de coerção social. Para exemplificar melhor esses desvios, eu vou trazer os exemplos das famílias e os desvios em conformidade relacionados ao âmbito profissional. Lá na família, ou famílias, existe a socialização primária e são aquelas regras informais instituídas pelos responsáveis. Exemplo, os pais de vocês e quando vocês, por exemplo, não cumprem as regras, vocês vão para o castigo. Então, a quebra de regras é punida nessa instituição importantíssima que é a família. com relação aos aspectos profissionais, já existe outro tipo de comportamento. Então, veja que é uma coerção, a gente já está entrando na teoria aqui do Durkheim, referente às atividades profissionais. Nesse sentido aqui, essas atividades profissionais, elas já são diferenciadas, porque agora elas são representadas por códigos ou com leis trabalhistas, com normas técnicas, com procedimentos, então, existe o CRE, o CRM, a OAB, os sindicatos, então, são órgãos e instituições que vão representar e que vão julgar esses comportamentos. Então, aqui é necessário uma maior atenção porque entra o chamado teoria da coerção social do Emilio Durkheim. Então, infringir essas regras, você é punido com a perda do seu exercício. que perde o seu exercício, podendo, inclusive, responder a um processo civil criminal. Um médico, por exemplo, que não tem o seu diploma, ele não pode exercer a sua profissão. Então, quando você faz isso de uma maneira incoerente, você está sendo, né, recebendo toda essa pressão, dessa coerção social. Então, isso é o que gere aí essa nossa socialização, essa nossa sociedade, tá certo? A partir do que o Emilio Durkheim coloca enquanto coerção social. Sobre esses pontos que eu estou falando para vocês aqui, gente, eu preciso saber se tem alguém que não está conseguindo acompanhar. Eu falando mais pouco. Tá tranquilo, professor? Tá tranquilo? Muito bem, então. que bom que eu estou sendo claro, tá certo? Mayara, está entendendo direitinho? Miguel também. Estou colocando aqui alguns que eu estou vendo aqui, tá certo? Dúvidas, vamos falando aí, certo? Não, está tranquilo. Está de boa? Beleza. Lembrando que, por enquanto, vamos complicar só mais um pouquinho, tá certo? Lembrando que fiquem atentos no sistema, tá, gente? Que eu vou lançar para vocês aí aquelas atividades aí. Bem, vamos lá, para a gente chegar nas partes finais, eu preciso dar um andamento maior aqui. Então, lembrando que os grupos sociais, eles são divididos, né, para a gente entender essa lógica de uma maneira mais ampla, em grupos primários e os grupos secundários, tá? A família, por exemplo, se encaixa aí nesse grupo primário, os mais importantes, tá certo? onde você tem contato frequente e duradouro, a família faz isso, então a família de ontem é igual à família de hoje, essa é a resposta, né? E a socialização de ontem é igual à socialização de hoje? Eu penso que não, então a socialização ela é variável, certo? Isso que vocês têm que ter em mente. Vocês conversam, quem tem, por exemplo, avô, bisavô, bisavó, conversem com eles, com elas e vejam que vocês vão observar que os costumes, as coisas, os modos que vocês fazem algumas atitudes, para esses familiares, eles são diferenciados, porque eles participam do cenário da temporalidade, então no tempo histórico deles, eu tenho minha bisavó, eu vou, no domingo a gente vai almoçar lá, né? Então, não pode estar sem camisa ou de boné, por exemplo, na mesa, né? É algo que talvez isso se modificou devido à nossa forma de socialização atual, não é? Falta de respeito, porque em algumas famílias, né? Isso já não existe mais. A família, por exemplo, ela, alguns dizem até que a família é uma instituição falida, alguns filósofos principalmente, né? porque já não se tem mais aquela figura do pai, da mãe, dos filhos, né? Como algo sagrado. Existe divórcio atualmente, então veja que é um processo de socialização, tá? E o secundário é aquele vínculo duradouro, só que com menor significado. A própria escola, por exemplo, participa disso. Aí eu pergunto para vocês, a escola de ontem é igual à escola de hoje? Está vendo que a socialização ela é variável, então veja, antigamente, inclusive a palmatória, né? Quem estivesse bagunçando, botava a mãozinha assim, o professor, a professoria lá, dava uma palmada ao aluno. hoje em dia, se modificou, né? Claro, para melhor. Hoje a gente existe de outras formas de, enfim, de educar, mas entendam que ela é variável, então cada um do seu tempo histórico faz parte de algumas coisas modificadas para melhor, outras podem ter sido para pior, mas o fato é que ela é variável, ok? E nesse sentido entra o Emílio Durkheim que ele vai trazer a discussão da coerção social, do fato social e ele entende que somos pressionados constantemente por regras, né? São códigos, são leis, regras morais que exercem a força e independem da nossa vontade, né? Ele trata a sociologia como um fato social, então qual o objetivo da sociologia é entender o fato social, é a forma de agir, pensar, sentir, fixo ou não, capaz de exercer coerção dos indivíduos, tá? Então essa é a filosofia, a teoria, é a arguição teórica do Emílio Durkheim, beleza? Nesse sentido, ele é um autor que traz algumas características para a gente entender que estão também colocadas aqui a partir da página 110 do, desculpa, 112 do nosso livro, tá certo? Ele vai trazer que o Durkheim defende a ordem social e não a revolução, como por exemplo o Marx, aquela luta de classe entre burgueses e cloretariados, é um processo diferenciado aqui da visão do Durkheim e ele defende a ordem social, né? Por isso que ele acredita nessa relação de poder, é importante um governo, como a gente vem falando no início aqui da aula. Por exemplo, a escola, a sociedade possuem a obrigação de manter os valores e a disciplina para que haja organização, então ele vai discutir muito o âmbito educacional, o Durkheim, vai falar muito a importância da escola e da sociedade para manter essa ordem, esses valores e a disciplina para que haja a organização, tá certo? Então disciplina e valores são fundamentais na manutenção dessa organização da sociedade, ele coloca que a sociedade é externa ao indivíduo, só nos resta a adaptação, isso é o fato social que ele estuda, ou seja, ele entende que somos vigiados a todo momento e tem coisas que fogem da nossa ordem, fogem da nossa vontade, então nós temos que nos adaptar, lembra a discussão da moda que eu falei para vocês aqui? Devemos cumprir nosso papel de contribuir com a harmonia, ele prega isso também, e os conflitos e problemas sociais são doenças que precisam ser sanadas, porque senão a sociedade se desmantela e aí entram as guerras, tá? Então, problemas sociais são guerras, conflitos devem ser sanados, tá? Por isso que é necessário uma educação e uma sociedade organizada, pautados nos princípios e valores da disciplina, ok? Então essa é basicamente a contribuição. e finalmente, pessoal, nós temos aqui um sujeito bacana também, que o livro coloca mais no finalzinho da nossa aula, tá certo? Que é o Michel Foucault, esse francês, tá? Que vai falar sobre a sociedade de controle, sobre as relações do poder. Ele vai dizer o seguinte, saber e poder se relacionam, né? Quem sabe pode, quem sabe exerce poder, então vejam que tem uma relação aí entre saber e poder, certo? O Foucault, ele vai entender que nós vivemos constantemente num processo de vigilância a todo momento. Observem que quando a gente vai fazer, por exemplo, algo que é contra a lei, né? Você vai, tem gente que joga o lixo, e assim, a primeira coisa que procura saber é se está sendo vigiado, se tem alguém vendo, né? Quando a gente quer privacidade, a gente fecha a porta do quarto, porque a gente se sente sobre um controle. Um exemplo bem fácil da gente entender isso hoje é a própria tecnologia, Câmaras de segurança, as nossas redes sociais são formas dessa relação de poder, do controle exercício, né? Então, o Foucault, ele buscou entender os sistemas de poder, ele estudou o Estado, o sistema prisional, tá? Ele fala que somos vigiados o tempo todo, as redes sociais, é um exemplo disso, nós somos constantemente vigiados pelas redes sociais, né? E ele monta aí, ele estudou, assim, temas variados desde do poder do Estado até o sistema prisional. pra vocês verem como ele foi amplo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o sistema prisional, certo? Eu quero ir sintetizando pra fechar aqui, ele acredita que seguimos mais normas do que leis, o ser humano está sempre em vigilância, né? E pra falar sobre esse ponto, aqui, o sistema panóptico, tá? Grifem esse nome aqui, panóptico, óptico de visão e pan de unificação, né? Então, o sistema prisional em total vigilância constantemente. O que foi isso? Através do Benton, que é, se não me engano em inglês, inventou esse sistema prisional, onde a cadeia, ela era produzida de modo que ficava uma torre central no meio, tá certo? E em volta dessa torre central, as celas, onde os prisioneiros, deles estavam em constante controle, estavam vigiados 24 horas por dia. Primeiro, pelos guardas que ficavam nessa torre central, que tinham total visão nesse sistema panóptico, né? E também pelos seus próprios colegas ou, não sei se se chamam colegas ou inimigos de cela, enfim. Então, isso gerou o quê? gerou uma sociedade onde a ordem estava estabelecida e dessa maneira se evitava possíveis fugas, possíveis conflitos, porque todo mundo exercia um controle sobre todo mundo. Então, eles se sentiam agidos, era algo independente da sua vontade, evitava fugas, evitava tudo isso. Então, o Foucault, ele traz esse sistema panóptico para fazer uma analogia de como a gente se sentia de hoje. Algumas casas, por exemplo, colocam o quê? A câmera de segurança para inibir a ação de bandidos, porque sabem que podem ser localizados pela sua imagem, apesar que, em alguns casos, não adianta muito, porque os bandidos hoje estão, enfim. Certo? E ele diz que somente o Estado pode fazer justiça, pode punir com as próprias mãos. O Estado é o único órgão, instituição que faz isso, que pune as pessoas sem ter, por exemplo, nenhum pré-julgamento. O Estado, inclusive, autoriza a morte de pessoas de acordo com a lei. Olha só, então faz justiça com as próprias mãos. Então, o Estado é o órgão máximo de relação de poder sobre as pessoas, sobre a sociedade. e essa basicamente é a discussão final onde, na página 115, traz a figura da sociedade enquanto aqueles bonequinhos fantoches que são controlados pelo Estado, pela ação da relação de poder através da coerção e da sociedade de controle. Então, essas são as teorias do Emile Durkheim e do Michel Foucault. Tudo bem? Interrompendo aqui, obrigado. Interrompi esse slide, porque eu quero saber, ouvir de vocês, dúvidas, questões, críticas, elogios. Críticas não, só elogios. Vamos lá. Alguém quer falar? Calma, calma. De um em um, está certo? De um em um, para não ficar todo mundo falando de uma vez só assim, fica complicado. Ok? Então, turma, vejam só, lá na seção Praticando, anota esse gabarito aí. Eu sei que vocês têm outra aula agora, a gente passou um pouquinho do tempo. Vamos só, eu só vou colocar aqui, só vou gabaritar para vocês, tá certo? Então, na seção Praticando, na página 117, para vocês estudarem depois aí, além dos exercícios resolvidos, tem duas questões aqui do Praticando. A número 1, vocês marquem aí a letra D, tá certo? A letra D, e o número 2, vocês também marquem aí a letra D. Ok? Então, estudem, fiquem atentos no sistema, que vai ter questões lá, tá bom? e eu tô me sentindo o melhor professor, já que ninguém teve dúvida. Certo? Então, tem que dar um show lá nas questões do sistema. Forte abraço a todos, a gente se fala na próxima semana. Obrigado por tudo, gente, tamo junto sempre, Vou ficando por aqui. para os outros. Valeu!